Muito boa noite, o Primeiro-Ministro está em São Tomé e Príncipe para uma visita de quatro dias para reforçar a concertação diplomática entre os dois países, mas também no quadro da Cplp e de pequenos estados insulares que ambos pertencem. À chegada, Ulisses Correia e Silva foi recebido pelas batucadeiras da Roça de Santa Margarida, como nos conta Carlos Dias e Jorge Livramento, que acompanham a delegação governamental. O Primeiro-Ministro já está em São Tomé para uma visita oficial de quatro dias, visita que o levará também à região autónoma do Príncipe. À chegada, Ulisses Correia e Silva foi recebido pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e pelas batucadeiras da Roça de Santa Margarida. Na sua primeira declaração em imprensa, Correia e Silva, disse que primeiramente veio reforçar o quadro do diálogo político e de concertação diplomática entre os dois países. Mas também no seio da nossa pertença à Cplp, o facto de pertencemos também a pequenos estados insulares em desenvolvimento, que têm matérias de vulnerabilidades econômicas e ambientais muito similares. E se falarmos à mesma voz e juntarmos as nossas ambições e propostas no campo internacional, seremos mais fortes. Essa é uma das áreas da nossa intervenção. A segunda, fazer uma avaliação do quadro da cooperação para o desenvolvimento da cooperação empresarial e econômica. Nesta perspectiva, Ulisses Correia e Silva adiante que trouxe na bagagem alguns projetos. Depois, em conversa com o seu primeiro-ministro, para podermos fazer com que esta nossa cooperação seja muito mais efetiva, dinâmica e intensa. Temos a intenção de reavivar novamente as comissões mistas, porque são sempre momentos de encontros, de partilha, de avaliação, de aspectos que têm a ver com a cooperação, porque entre Santo Tomé e Cabo Verde falamos muito mais do que cooperação. É preciso lembrar que nós temos uma relação muito especial. Da hermandade, Santo Tomé é o país que viu na década de 40, do século passado, muitos cavordianos a fazer este caminho longe e que acolheu comunidades importantes cavordianas que aqui vivem. Temos já uma segunda geração, terceira geração de cavordianos aqui em Santo Tomé, o que faz com que essa relação seja muito especial. Nesta deslocação, o chefe do governo faz-se acompanhar do ministro das Comunidades, Jorge Santos, e do presidente da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes, com imagens de Carlos Dias, Jorge Livramento, Televisão de Cabo Verde.